Auto-leação. Auto-lá com a Bianga, auto-leação. Tá, então anota aí, por favor. A ideia é basicamente diluir, aquecer e eliminar gás carbônico mal parado, mal estacionado no sistema. Esse gás carbônico você vai poder chamar de perturbação de vata. Ok? Então, do ponto de vista do que a gente está conversando como auto-leação e não como a Bianga de você estar deitado numa maca, é imperativo que o princípio esteja esclarecido. Pra que você está fazendo isso? Pra tratar o vata, você pode ter essa linguagem, digamos assim, metafísica, mas do ponto de vista de uma linguagem física, a gente vai transladar isso à noção de gás carbônico esfriando, enrijecendo, ressecando o teu plasma e as suas articulações. Ok? Então, se você vai botar óleo primeiro na bacia, se você vai botar óleo primeiro no joelho, se você vai botar óleo primeiro na orelha, no topo da cabeça, vocês vão ter 50 milhões de versões na internet do como é a forma certa de fazer, em termos de regras. O que a gente quer colocar aqui? Um princípio. Se o teu joelho é mais frio, você começa jogando um óleo bem, digamos assim, quase quente que a tua pele meio que aguenta, primeiro no joelho. Se naquele outro dia é o tornozelo, você vai fazer a ideia de remoção de entulho de gás carbônico das suas articulações primeiramente. Do ponto de vista da média geral da nação, há uma tendência da auto-oleação começar nas pernas, seja na cristeríaca, seja no joelho, seja no tornozelo, seja na ponta do pé, ser maior porque essa é uma área do corpo vata. Então, na média, tem mais chance de essas partes do corpo estarem mais frias do que teu cotovelo, teu punho e etc. Mas se teu punho esquerdo tem dor e você sente ele a parte mais fria do teu corpo, você vai começar a auto-oleação jogando um óleo meio que fervendo, fervendo num sentido assim, o mais próximo do que a pele aguenta e faça essa observação. Aquela região do teu corpo que é muito fria, ela aguenta um óleo pegando fogo e não queima. Se você põe o mesmo óleo numa outra parte do teu corpo, aquilo queima tua pele. Porque aquele lugar está com uma... Sabe quando você abre o congelador da geladeira antiga e uma parede dela está congelada, outra não? É meio que isso. O gás carbônico fica, digamos, disformemente distribuído no sistema. Ok? Então, o primeiro aspecto é a gente vai progressivamente perdendo o calor do óleo da auto-oleação nas regiões mais críticas e de preferência num quarto, num banheiro sem um milímetro de vento e um centígrado de frio. Não importa que você esteja em Manaus. Ok? Se você, durante a oleação, sentir um milímetro de vento e um centígrado de frio, o teu vata, ele vai falar Nanananana, você não me pega. Sabe? Tipo, você não vai ter a sensação de acalmar o vata. Não estou falando auto-oleação para uma pessoa com um perfil mais pita, etc. Ok? Então, o quanto que você aquece o ar do recipiente, do recinto que você está, é uma questão importante. Se você vai esquentar esse ar com um aquecedor, com não sei o que, são várias considerações. Mas o ar, ele tem que estar numa temperatura onde você não esteja com frio e você também não esteja suando. Porque quando você sua, você para de botar óleo para dentro. O suor, digamos assim, bloqueia o caminho. Sabe quando tem aquelas cenas de basquete que o cara vai arremessar o outro e dá um toco? Então, é assim que o suor faz com o olho. Dá um toco na oleação, ok? Bom, então, um outro aspecto importantíssimo é o seu pé. O pé é soda. Por que o pé é soda? Porque ele vai ficar na sandália, via de regra. E a sandália, via de regra, vai estar fria. Porque ela é de plástico. Então, há o formato, digamos assim, Namastê, 5 de fevereiro de 2022. Para a galera do pezinho frio. É sandália japonesa, uma bem quadradinha. Vocês compram na internet, aquelas de palha e etc. Porque ela depois, você pode se jogar com o pé, digamos assim, cheio de óleo ali. E ela, das sandálias que eu já testei, é a melhor da vida para a auto-oleação, do ponto de vista do que a gente tem disponível. E bolsa térmica, que você empacota ela numa toalha dessa jeito. Pode ser a própria que você vai fazer a oleação. Você joga ela em cima das duas sandálias, digamos assim, japonesas meio que quadradinhas. Aquilo dali fica fervendo a sandália, você põe o pé em cima daquilo. Você faz a oleação no pé, gente, o artilho do pé. É fundamental para você chegar, digamos assim, no último esconderijo do vato. Então, quando você está fazendo a oleação, vocês viram lá na playlist, o vídeo que a gente gravou em Alto Paraíso, no frio, etc. Mas aí você põe um pé na bolsa térmica, põe os dedos dobrados assim, em cima dos artilhos, para, tipo, massacrar eles e não deixar o vato ali, digamos, ficar congelado. Ok? A oleação, se você tiver que chegar ao ponto de fazer, passar a ole, cagar a meia e botar a meia para o seu pé e seu tornozelo ficar quente, do ponto de vista que a gente quer, que é o efeito sistêmico do derretimento global do vato, nenhum milímetro de unha pode ficar com frio dentro de uma oleação ideal. Ok? Na prática, gente, não é todo dia que a gente vai ter uma oleação ideal. Mas quando você está, tipo, mega vateado, você fazer uma oleação ideal, muitas vezes vai ser melhor você fazer oito da manhã do que seis da manhã, porque seis da manhã a água não esquentou o suficiente, o ambiente não esquentou o suficiente. Se você tem a bênção de estar em um lugar que tem sol, sem vento, fazer a oleação com a cabeça meio que fora do sol e o resto do corpo no sol, tipo, meio que beirada, assim, destacada, sabe onde você, tipo, a cabeça ainda está no sol, na sombra e etc. Gente, fazer a oleação no sol é o top spa do vata sem vento. Se tiver vento, esquece essa ideia. Ok? Até aqui, tudo bem. A maior parte dos textos que vocês vão ver na pasta de vocês, pessoal que está do YouTube, isso daqui é capítulo um do Ashuin, a nossa sessão já é um pouco mais para frente. E, se vocês quiserem estudar com a gente, vem para o curso da gente do Ashuin, onde a gente estuda esses princípios. Vocês viram lá na playlist do Dinachari que a gente gravou essa parte de autoaliação e a parte do banho, mas não chegou-se a colocar ali de uma maneira tão específica, falou um pouco sobre a questão da sudação. Ok? E do ponto de vista metabólico, quando você está passando óleo quente nas suas articulações e depois passando em movimentos longos e contínuos pelo seu corpo, você tipo, põe a perna na privada ou qualquer coisa que seja. E aí faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, pelo menos assim, vai e volta, você conta um e etc. E você faz isso na outra, etc. Tem um banquinho para você poder botar a perna bem alto e você acessar essa parte de trás aqui do fêmur e etc. Gente, isso faz uma diferença gigantesca no vato. Ok? Põe aqueles bancos de bar alto ou um banco menor e tal, para você ter esse trabalho na bacia. Movimentos longos, principalmente na perna. Depois que você aqueceu a perna, isso é regra geral, gente, não é, digamos assim, uma coisa absoluta. Vai para as costas. Depois que foi para as costas, vai para os braços. Depois que foi para os braços, vai para o tórax. Depois que foi para o tórax, aí você vê se passa na cabeça ou não e outras considerações. Porque são regiões que tendem a acumular vata com mais facilidade. Ok? Se você quiser começar pelas costas, também não é um grande problema nesse contexto de autoalheiação. Mas o que a gente quer colocar aqui é a gente quer botar o vata para fervilhar no caldeirão da sudação que do ponto de vista contemporâneo. A não ser que você esteja com um chuveiro elétrico. Você tomar um banho quente o suficiente que a água chegue quente no seu tornozelo. É um aspecto importante para a gente ligar a bomba de transmissão do vata, do gás carbônico que está diluído no teu sangue para ele ser empurrado para o seu intestino grosso. Então é como se você estivesse fazendo uma corrida parado porque teu corpo está aumentando a circulação cardíaca ali e você está jogando uma quantidade de calor no seu corpo que a tua pele não aguentaria se ela não estivesse com aquela camada de roupa de futebol americano. Sabe quando os caras vão jogar futebol americano e põem capacete, põem aquelas ombreiras e se jogam em cima do outro e não se machucam? Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo com a nossa pele quando a gente está passando óleo. Aqui por enquanto a gente não está falando se é óleo de ergenim, óleo de coco, etc. Mas tem a ideia de que a pele fica de alguma forma revestida num isolante térmico. E aí o que acontece? Na medida em que você joga um calor meio que bastante quente na sua bacia, no seu joelho, no seu tornozelo, no seu cotovelo, nas suas costas, etc. Você vai suando essa parte do corpo que aguenta ser fervida. Cuidado com o coração. Ok? Você faz, digamos, essa sudação meio que com as costas e procurando sempre proteger coração, olho e barriga. São áreas do corpo que não pode aguentar essa água mega quente. Ok? Se você está com chuveiro elétrico, usa aquele negocinho de mangueirinha para a água sair da mangueirinha quente no seu tornozelo. chuveiro elétrico, gente, é o suplício do vata. Ok? Prioridade número um de uma pessoa para fazer uma olheação maneira e ter uma noção de ducha. Mesmo que você tenha que vestir numa energia solar ou numa energia gás, etc. No médio prazo, a gente não está falando nem de banheiro. Banheiro vem depois disso. mas essa noção de que você vai ficar cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, quinze não, mas assim, cinco a dez a quinze minutos fazendo uma fogueira metabólica no teu vata, incendiando ele de forma em que ele vá derretendo. Por exemplo, quando a gente vai fazer açaí, a gente pode pegar o açaí e botar em cima da bancada para descongelar ou a gente pode pegar o açaí e botar no sol, assim, tipo, sabe, para o negócio para ele meio que entre aspas fritar. Ok? Então, quando a gente está descongelando o vata, a gente quer, tipo, descongelar o açaí que está congelado nas nossas articulações e esse banho mega quente, você pode ter algum tipo de basculhante aberto no banheiro para você não ter a sensação de que você vai morrer, que você está numa asfixia, etc. Mas quanto menos vento tiver, relativamente melhor para você ficar três, cinco, dez, dez minutos, gente, já é um tempo bem grande de sauna dentro desse contexto. Ok? Suar vem da massagem da atividade, o suar vem da massagem da atividade e às vezes do óleo, é isso? Esse suar que a gente está falando é uma ideia de que você está tendo a sensação de que o teu corpo está ficando hiperaquecido. Hiperaquecido significa que quando você terminar esse procedimento, o seu corpo vai tender a ficar suando cinco, dez, quinze, vinte, trinta minutos. Eu não sei se vocês têm essa vivência, mas eu quando era criança, eu tinha a história de fazer sauna, sair da sauna tomar uma ducha fria, que era, digamos, o conceito norueguês, e depois ficar cinco, dez, quinze, vinte minutos num lugar que não ventava para você ficar suando, 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 suando e deixar o corpo retornar à temperatura. Então, o ideal é você sair de uma oleação e você fazer um nadishodana, você fazer uma meditação, você fazer uma japa de mantra, etc. De forma que você fique quinze, vinte, trinta minutos depois que você ferveu o teu sistema, se for o caso, você tipo, põe um moletom ali, não tem problema você continuar suando para não esfriar porque o ar que você saiu, digamos, do banheiro está frio, e depois você toma um outro banho que é só para tirar aquele suorzinho, sabe, tipo um papum. Mas o que a gente está querendo colocar aqui é o corpo, ele precisa entrar em ebulição metabólica para a auto-oleação dar o efeito prometido dela. Senão, você só, digamos assim, gastou óleo, gastou tempo, gastou energia, gastou dinheiro e você não sente aquela melhora formidável que as pessoas dizem que você deveria ter. Ok? Você está, digamos assim, tomando uma surra de um ayurveda cheio de regra, mas com pouco entendimento desse princípio fundamental que é o nosso corpo quando tem circulação arterial o sangue está vermelho. Quando ele tem circulação venosa o sangue está azul. Basicamente, qual é a diferença? Uma hemácia está cheia de oxigênio e outra, de alguma forma, o sangue ou qualquer coisa que você queira chamar plasma, plaqueta, plaqueta não, desculpa, hemácia, etc., está cheio de gás carbônico. Então, agravamento de vata do contexto que a gente está falando de auto-aleação, entenda que o nosso sangue está congelado de alguma forma, esse sangue congelado ele forma blocos principalmente nas articulações e não adianta você estar usando um marra na araia na thaila, fazendo num spa super chique lá do Kerala, etc., e você está com um ventilador em cima de você. Entendeu? Tipo, isso é uma ayurveda onde o princípio foi jogado fora com a água do banho. Oleação, gente, significa você querer chegar no limiar do teu processo de suor. No limiar do seu processo de suor, você entrar num processo de sauna, que do ponto de vista contemporâneo mais, entre aspas, bom, bonito e barato, é debaixo de um chuveiro da clavícula para baixo, e dentro desse contexto ficar ali 5, 10, 15 minutos, aí você pode ficar esfregando e etc., quente, é um terror do ponto de vista do que a gente está conversando aqui, essa ideia de que você tem que ficar lá de castigo, aí eu fiz oleação, aí você fica lá de toalha, sabe, tipo um pinguim congelado indo para um lado e para o outro, aí meu Deus, ainda não deu tanto tempo e você está tipo surtando com aquele ayurveda torto, porque você está só sofrendo, só perturbando o teu vado. Última questão, não existe um problema grave de você passar sabonete no banho, depois de você ter feito essa sudação, principalmente se você está morando no nordeste ou você fica com a sensação de peguento na pele, depois que você terminou esse ciclo e você não fica desconfortável de ficar com óleo no corpo, ok, mas se depois aquilo vai ficar te incomodando, tem um treco no ayurveda que é tipo um pó bem adstringente que muitas vezes eles passam meio que como sabão, que não é o nosso sabão digamos assim mais químico, é um sabão um pouco mais digamos batido e aquilo tira o óleo do corpo, você não precisa ficar com a sensação de peguento depois da oleação, ok, vamos às perguntas, às vezes o braço saltado representaria esse gás carbônico na corrente sanguínea? É um excesso de vata ali, né, quando aquela fica aqui meio roxo, né, assim, azul pesado e etc. Então, para o pessoal do YouTube, aguardamos vocês na próxima A Shuin, capítulo 1, isso daqui é um oferecimento da Turma Maga, capítulo 1, turma 10.